Bom, galera, estamos aqui com o Nicolau, o melhor brasileiro aqui no Main Event da WSOP 2012, ficou na posição 77, arrumou um cooler aí, Nicolau, o que você tem pra falar pra gente aí dessa jogada? Cara, tá jogada em si, normal, né? Acontece, tipo, não aconteceu quase nenhuma vez no torneio, só no dia 1 que eu tomei um ice ice pro um dama-dama, o cara acertou a flush runner-hunter, mas de resto não peguei nenhum cooler, assim, não tive nenhuma jogada que, sabe, que deu merda, né? Tipo, sei lá, agora eu tinha 700 mil, o blind era 50, eu tô em MP, aí eu, pô, vou com tudo já, né, torcendo pra tomar um call, dama-dama, e aí o cara depois de mim já isola a win, quando ele isolou a win, eu já, já me senti mal, já não achei que vala-vala fosse, sabia que podia ser o rei-rei as ice, ou mais o rei de espadas, assim, né, aquele rei naipado, torcendo pra ser isso. Aí, segurou o cara, tinha par de rei, foi isso aí, pô, tô feliz pra caramba, cara, pô, isso aqui foi um sonho pra mim. Qual que é o sentimento aí, o primeiro man-event, conseguiu por satélite, arrumou uma pamonha toda? Primeiro man-event, satélite, pei, né, tipo, pô, tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, é, consigo patrocínio ainda, não sei até onde vai, mas, pô, já puxei mais um trocado também nesses dois dias, e vamos ver, né, torcer pro ano que vem eu tá aí de volta, jogar, Ah, pô, torneio, torneio que eu amo de jogar, que, tipo, com certeza vou jogar muitas vezes mais. É isso aí, então, parabéns aí, viu, a torcida era grande lá no Brasil, pelo Mibilisca. Eu agradeço todo mundo. Foi um belo resultado aí. Os amigos, galera do Mibilisca, todo mundo, pô, foda, muito amarradão mesmo, brigadão. Isso aí, valeu, Nicolau. Cobertura também, meu irmão, os caras aqui que ficaram, porra, dia e noite trabalhando aqui, só atrás de a gente, fazendo a cobertura, parabéns, porra, estão de parabéns também. Valeu, parabéns. Obrigadão, valeu.